Música Rapita o árbitro, a bola em jogo É dado o chute inicial para mais 90 minutos de futebol Esperamos que o jogo seja bem disputado e na bola Eles estão segurando a bola Isolou a bola para longe Toque de categoria De novo a bola está com eles Batou direito Batida A bola ainda é deles Esporta vê o canal campeão Visa Porque a vida é agora Corta a defesa Bola tocada para trás Os times estão empatados E já estamos quase no final do primeiro tempo Ele pegou a bola perdida Belo corte Eles conseguem aliviar um pouco a pressão Afasta a bola E o juiz apita o fim do primeiro tempo Vamos torcer para que o segundo seja tão bom quanto este que acabamos de assistir Metade do jogo já foi Me pergunto se tudo vai continuar na mesma direção Daqui ele pode cruzar Corta a defesa O juiz assinalou impedimento Que pena Ele tinha todo o espaço que precisava Cortou na hora certa Então O juiz Abre o placar Que começo melhor poderia querer 1 a 0 Maurício Noriega É, mas é um castigo que merece tomar. Eles não deixaram outro time nem mesmo respirar. A torcida está muito feliz. Vejam que animação. Eles tomaram a posse de bola novamente. Corta a defesa. Cortou na hora certa. Toca a bola, né? De novo a bola está com eles. Toque de categoria. Tomadida! Belo corte. Faz a defesa mais uma vez. E os dois subiram juntos nesta jogada. Abriu espaço, abatida! Então foi marcado o novo escanteio. Será que agora vai? A batida! Bola pra ele! Corta a defesa. O Wellington. A bola apareceu no pé dele. Cruzamento pra dentro da área. Belo corte. E aqui temos uma substituição. Deve ser porque ele já tinha um cartão amarelo. Melhor prevenir do que remediar. Ele estava livre e tinha chances. Mas o impedimento foi marcado. Aí está o apito que encerra esta partida. E eles venceram. Conseguiram ficar na frente quando precisavam. Vitória merecida!